Oi, Ropodinhos! Hoje eu estou aqui de volta no Dress Trim Press, que é aquele novo fashion famous do Roblox. Só que assim, gente, esse jogo aqui, ele tem umas meninas que elas são meio zipidinhas, sabe? Elas ficam falando que sua skin tá feia e essas coisas. Tanto que no último vídeo eu nem lembro se eu ganhei alguma partida, gente, porque assim, me acharam feia. Então hoje eu vou fazer o quê? Eu vou comprar aqui o VIP Lung, que tem roupinhas VIPs. E na próxima partida eu vou usar tudo do VIP pra ver se eu vou conseguir ganhar. O que vocês acham? Ó, comprei aqui. Bora lá ver se já desbloqueou? Já desbloqueou. Então vamos pra próxima partida, porque essa aqui já tá rolando. Vamos lá, a gente começou aqui. Coloquei até um casaquinho na vida real pra ficar na vibe aqui do jogo, o maior chique. E o tema é Cowboy. Então eu vou fazer aqui uma Cowgirl. Gente, vamos lá fazer uma Cowgirl. E Cowgirl, pra quem não sabe, é tipo uma coisa mais da roça, assim, mas eu quero fazer uma coisa bem chique. Bom, vamos ver se vai ter algum item aqui do meu interesse nessa parte. O ruim que Cowboy é um tema muito específico. Olha essas botas, gente. Eu acho que vermelho já é uma cor, assim, bem Cowboy, uma coisa bem boiadeira. Eu vou fazer Ana Castela. E é mentira. Bom, eu tenho vários rostinhos aqui, mas eu vou montar eu mesma. Gente, eu quero fazer a Ana Castela. Qual que é a cor do olho da Ana Castela? Eu não sei se é preto ou se é marrom, mas eu vou deixar meio escuro, assim. Ai, meu Deus, calma, eu tô nervosa. Eu quero ganhar dessas meninas, entendeu? Ah, essa aqui, com certeza, é essa daqui. Gente, eu não queria uma cara tão séria. Mas é meio difícil. Se bem que uma Cowgirl, ela tem que ser bem brava, assim, né, gente? Aqui, passar um batom vermelho, botar esse contorno mesmo e um blush. Ai, acho que umas pintinhas ficavam legais, gente. Ou não? Ai, eu não sei. Ai, esse blush aqui mesmo. Pronto. Deixa eu ver aqui o que temos de Cowgirl. Ai, pior que aqui não tem nada, gente. Caracas, meu. Eu queria colocar mais algum acessório, mas aqui tá muito chique demais. Vou colocar esse relógio. Ok. Gente, a bota já temos. Quem sabe esse casaco combine com a nossa estética. Mas eu vou ter que pegar uma calça. Aqui, vou colocar esse. Bom, esses outros aqui eu acho que não vai combinar, não. Então é melhor lá eu ver uma calça. Eu pensei numa calça, boca de sino, sabe, gente? Deixa eu ver aqui, nada ou não. Temos aqui tênis, mas eu já tô aqui. Ah, aqui acho que é as roupas masculinas que eles colocaram. Porque o jogo atualizou, gente. Então, vamos colocar essa aqui pra mim. É uma coisa muito Cowgirl. Ah, mas ela vai tapar a nossa bota. Eu vou usar um vestido com a blusa aqui amarrada com a bota. Se eu botar... Só que eu não acho tão Cowgirl isso, gente. Talvez essa aqui fique interessante. Ai, eu preciso de um chapéu. Gente, será que tem um chapéu? E vamos procurar aqui. Nossa, agora vai ter um problema em achar um chapéu. Acho que não, acho que não. Gente, nenhum chapéu desses pra mim é uma Vibe Cowgirl, entendeu? Pra mim, nada, 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 nada. Calma, vamos ver. O pessoal tá colocando esse chapéu mesmo, então... Eu vou indo que o pessoal tá indo. Como eu tô aqui em tons de vermelho, eu vou continuar seguindo os tons de vermelho. Bom, eu preciso colocar o cabelo. Eu acho que eu tenho que colocar aqui mesmo. Onde é que tá o salão, gente? Ai, eu tô meio perdida. Acho que é aqui. Ufa, boa, boa. Vamos usar um cabelão. Gente, eu não sei se aqui, quem sabe... Eu pensei em colocar alguma coisa meio assim, sabe, gente? Mas eu não gostei muito desse cabelo. Deixa eu testar esse. Aqui, eu queria uma coisa ruiva. Gente, por que tem aqueles segundos ali? Eu tô um pouco preocupada. Olha, mas esse cabelo aqui misturado não tá meio interessante, gente. Calma, deixa eu tirar esse. Ah, não, esse aqui tá muito bonito. Mas acho que um cabelo preto ia combinar mais, não? Gente, eu não sei, mas tá um contraste tão bonito aqui. O pessoal tá com tons terrosos. Será que eu pinto minha roupa, gente? Não, mas tá tão bonita. Não, deixa eu tirar isso aqui. Tira. Hum... Pior que eu não faço mais ideia do que eu posso colocar. Deixa eu voltar lá no VIP pra ver se eu acho alguma coisa interessante. Ai, eu posso pintar, né? Calma. Cadê aquele negócio que tem de textura? Ah, aqui, gente. Calma aí, isso aqui vai deixar mais interessante ainda. Só que eu tenho muito pouco tempo. Esse aqui, quem sabe, gente... Esse marronzinho, mas daí não tem diferença. Gente, esse canto ficou nervosa. Aqui, esse aqui não, esse aqui não. Este. Ok, gente. Eu acho que é isso aí mesmo. Não tem muito o que eu fazer. Ai, chapéu, não. Não deu tempo, dava pra eu colocar uma textura muito legal. Mas ok, gente. O que vocês acharam da minha skin? Eu gostei. Agora é a hora que a gente vai ver se a gente vai ser humilhada. Humilhada não, né, gente? Porque a gente veio aqui já pra arrasar. A mulher está um luxo. Nossa, gente, ela ficou muito chique. Mas quer saber? Eu vou dar uma estrela pra todo mundo. Gente, vocês vão brigar comigo se eu fizer isso. Só essa partida. Olha, tem um agroboy aqui, gente. Que isso? E é isso. Vou dar uma estrela também, gente. Vou dar uma estrela pra todo mundo. Você é muito levada. Não, gente. Esse aí merece uma estrela, literalmente. Porque olha só. Parece um zumbi. Gente, olha essa aqui. Que chique. Véi, ficou muito bonito. Ai, que linda. Nossa, gente. Eu tô sendo muito humilhada. Esse povo faz skin muito bonitas. Mas olha pra mim. Eu tô muito chique também. Eu tô uma co-girl, assim, de passarela, entendeu? Eu não tô, assim, aquela do mato mesmo. Eu sou aquelas meio que fostucadas de passarela, assim. Uma coisa assim. Ai, eu espero que o povo volte em mim. Ô, minha gente. Eu vou com todo mundo me ajudar fazendo uma tira. Gente, olha essa. Amei. Uma estrela. Gente, me desculpa. É só essa partida, eu juro, eu juro. Começa de mindinho. Na próxima eu vou votar certo. Gente, eu não sei porquê, mas ela me lembrou a área de PLL. Gente, ela tá muito na vibe da área. Gente, essa aí tá séria, hein? Nossa, a meia que ela colocou. Uma coisa brega. É, mas, combinou. Eu devia ter feito coisa marrom, gente. Já me arrependi. Mas vermelha era tão co-girl. Não sei. Olha essa. Eu tenho que aprender com esse povo. Assim, eu tô, assim, vejando todas as skins que eu estou vendo. Tô ficando, tipo... Nossa, a minha ficou nada a ver. Mas eu tentei, eu tentei. O quê, gente? Eu não ganhei de novo. Eu não acredito. Ele mostra em que lugar eu fiquei. Ah, eu fiquei em sexto, gente. Eu ganhei 16 estrelas. Mas vamos ver o próximo tema aqui que eu vou me dedicar mais. Me vou usar. Gente, vocês não sabem qual é o tema. De outro planeta. Pera aí que eu já vou pintar a pele aqui. Gente, eu não sei se eu faço um alien. Ou se eu faço ET doido. Ah, não dá pra fazer o ET doido, porque não tem amarelo, gente. Nossa, senão eu ia muito fazer o ET doido aqui. Enfim, tem alguns de vocês que me acharam aqui. Então, um beijo. Gente, um alien. Eu sei que tem uma menininha de uma série. Gente, eu não vou lembrar agora. É... Guardiões da Galáxia, não é? Que ela é um ETzinho. Apenas que você conhece mesmo. Tá, vamos ver aqui. Eu queria colocar alguma coisa com textura, sabe? Primeiro vamos ver a cor, né? Eu não sei se eu faço verde, se eu faço amarelo. Acho que branca mesmo, gente. Já tem uma vibe, assim, de alien. Se bem que essa roupa aqui me passa uma vibe muito alien. Quer ver? Deixa eu tirar. Aqui, ó. Eu acho uma vibe muito alien. Não me pergunte por quê, galera. Oxa. Tá, vamos colocar uma make. Eu vou colocar uma make pronta. Não vai ter make de alien, né? Eu acho... Ah, esse aqui, ó. Que tem esses negocinhos borrados. Me passa uma vibe alien, galera. Deixa eu ver. Eu quero colocar uma coisa bem diferente. Pra pegar essa vibe de extraterrestre, sabe? Uma boca, quem sabe, verde, assim. Verde escuro. E um contorno. Vamos ver um contorno. Esse aqui, não. Esse aqui, gente. Ok, vamos ver aqui o blush. Dá pra pintar o blush? Ai, vamos pintar de verde. Bem escuro. O contorno dá pra pintar também? Perfeito, gente. Gente, eu não sei se eu deixo mais escuro. Ai, meu Deus. O que eu fiz? Gente, eu tô sem cara. Meu Deus, eu fiquei sem cara. Cadê o meu olho aqui? O olho eu vou pintar de vermelho. Ai, socorro. Buguei. Ah, é ok. Tô ok, tô ok. Tá, vamos lá ver. O que eu posso colocar? Uma jaquetinha. Tipo de alien. Gente, aqui, ó. Coisa diferentona. Nossa, o pessoal tá fazendo um negócio muito diferente. Calma aí, calma aí. Eu acho que eu vou pegar esse meu vestido. Vou colocar uma textura, gente. Só que ele não tá pegando textura. Deixa eu ver outro vestido aqui, gente. Quem sabe esse aqui? Ai, aqui, calma. Vai dar certo, vai dar certo. Essa coisa de água, gente, eu acho interessante, sabe? Aqui, ó. Tudo verde. Ó, calma. Calma que tá surgindo. Olha, o pessoal tá azul. Essa menina, gente, que bonita. Nossa, gente, o povo é muito criativo. Olha, se eu botar um negócio assim, tá de branco. Aí, eu coloco um corset. Só que o corset, ele vai atrapalhar, sabe? Calma, vamos deixar esse corset. Deixa eu tirar esse vestido aqui, gente. Esse aqui, eu vou botar o corset. Lá vai eu copiar a outra, né? Mas, enfim, aqui assim. Eu poderia colocar uma outra cor de destaque, né? Tipo, azul. Mas eu acho que eu vou no branco mesmo. E vou colocar um cabelo branco também, gente. Não sei mais o que eu tô fazendo. Ai, meu Deus, não, não. Me deixaram sem lugar. Aqui. Ufa, esse cabelo aqui. Aí, eu boto o branco. Aqui, ó. E tem um detalhe verde, então vai ficar bem interessante. Vamos lá, gente. Pegar esse telefonezinho aqui. Colocar como se ela estivesse se comunicando, entendeu? Gente, que loucura. Vou botar essas botas aqui. E eu vou deixar branca, porque eu tô tudo verde e branca, sabe? Colocar esse bonequinho, sabe? Vai ficar uma alien estilosa. E eu vou colocar ele branco também. Ok. Tô bonita, tô bonita. Ah, mas eu tenho que botar alguma coisa no pé, né? Deixa eu ver sete segundos. Não, não, não. Não gostei. Vai ser aqui mesmo. Ai, que nervoso. Ficou assim. Ai, gente, mas eu achei bonita. Apesar do meu desespero, eu achei bonita. Olha só, achei tão malinhazinha maravilhosa. Ai, sou eu a primeira. Ai, meu Deus, galera. Cadê eu? Que boicote é esse? Gente, eu não acredito que eu não vou aparecer. Eu não apareci. Vocês estão vendo que o jogo tá me boicotando? Eu acho isso injustiça. Essa aqui eu não gostei. Achei ela meio básica. Alguém falou no chat a Natasha virando a Mulher Invisível. Ai, gente, é rir pra não chorar. Uh, essa aí ela tá bem da escuridão. Vou dar dois. Gente, eu amei essa aqui. Eu amei. Além de Alien, ela tá tipo, sei lá, das neves, sabe? Uma coisa mais frozen, mais do gelo, menina do gelo, não sei. Essa aí não deu tempo de se vestir, então vou deixar uma estrela, galera. Hum, ao mesmo tempo que eu gostei, eu achei que tá muito simples, gente. Não tem nada de muito uau, sabe? Gente, essa aqui eu amei. Essa aqui tá muito Alien. Ela tá mais futurista, na verdade. Olha essa, gente, toda de preto. Vou dar dois. Acho que, sei lá, não sei. Alguma coisa tá me agoniando aqui. Acho que tem muita informação. Essa eu vou dar um porque ela não tá muito de outro planeta, né? Ela tá muito comum do nosso planeta. Gente, tem um fã aqui, uma fã. Manda salve para o João Gabriel. Salve! Gente, vou dar três. Tá toda de verde aqui. Eu amei. Gente, vamos lá. Quem será o próximo? Será que acabou? Ai, acabou, gente. Eu não sei nem se eu vou ganhar, né? Porque eu não apareci, o jogo me boicotou. Ah, patinha. É, gente, eu não ganhei, mas a escrita ganhou. Eu fiquei em Kiofa ainda. Mentira! Mas, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Se vocês gostaram, não esqueçam de deixar o seu like, se inscrever aqui no canal. Use o meu starcode PANDA quando for comprar Robux ou Prêmio e me siga lá no meu Instagram, arroba Natasha Panda. É isso e até o próximo vídeo. Tchau, tchau! 90% dos inscritos já compraram na loja do canal. E você também pode ter o seu moletom, camiseta e Natasha Panda. A loja tem roupa tanto para criança como para adolescentes. E você pode conferir os tamanhos clicando no produto que deseja comprar. São diversas estampas de várias cores esperando por você. Acesse loja.com.br barra da caixa traço panda ou clique em algum produto abaixo do vídeo. Tá aparecendo. E aí 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 Obrigado.